Nothing more for you Secretário da Assembleia, deputado Maxi Ruas Senhor que é muito amigo da família Mendes Muito amigo de dona Virginia Conhece muito bem a história de vida dela Quem é melhor que o senhor pode deixar uma mensagem de parabéns pra ela Só parabenizar né Uma bela festa Uma festa pensando no social Pensando em dois belos projetos A população ajudando Participando E participando do belo evento Boas companhias, tudo muito bonito A Virginia tem feito um trabalho social Brilhante Cuidando as pessoas que mais precisam Eu fico muito feliz, eu tenho uma parceria muito forte com ela Eu só posso desejar muitos anos de vida Muitas felicidades Que Deus continue abençoando Muita saúde principalmente O cara tem várias dificuldades Mas tem vencido todo dia uma luta diferente E felicidades e muitos anos de vida É isso aí deputado Maxi Ruas Desembargador Maricono Queria que o senhor deixasse uma mensagem de parabéns aqui Pra dona Virginia Mendes Uma mulher guerreira, uma mulher de fibra Deixe uma mensagem de parabéns pra dona Virginia Mendes Olha Realmente Virgínia é uma mulher que merece os nossos parabéns Não só pelo aniversário que ela comemora Ou comemoramos o aniversário dela Mas Tudo que ela tem feito Pra essa sociedade Principalmente Atendendo a classe menos favorecida A toda a população do meu irmão Então realmente é uma mulher digna De merecer os nossos parabéns Secretário Jefferson Gostaria que você deixasse a mensagem de parabéns aí Pra sua amiga aí Dona Virginia Mendes A gente quer desejar tudo de melhor nessa vida Pra uma pessoa muito especial Uma pessoa que Deus colocou Pra comandar esse estado na parte social Que tem nos orgulhado muito A cada ação Então merece todo carinho Toda honra Todo o carinho do povo matogrossense E um evento desse mostra tudo isso Um evento onde você vai ter Todo o recurso arrecadado Pra projetos sociais Esportivos Pra projetos sociais De mamarada geral Só fico muito feliz com isso Você como filho Como que é Dona Virginia Mendes em casa? É uma baita de uma mulher Perfeita Uma mãezona Parceira Companheira Não tem o que reclamar Você tivesse que falar Algumas palavras pra ela agora Que você nunca falou O que você deixaria de mensagem pra ela? Mãe Eu tenho muito orgulho de você De quem você é Como mulher Como pessoa Principalmente como mãe Eu te amo E te admiro demais Um beijo Deputado Paulo Araújo Antes do senhor pagar a conta Vamos gravar no programa Variedade Deixa seus parabéns Pra dona Virginia Mendes Deputado Paulo Araújo Parabéns Primeira-dama Virginia Uma mulher sensacional Que vem fazendo a diferença A nível do estar de Mato Grosso Investindo muito no social Uma pauta extremamente importante Que é do empoderamento Das mulheres Trazendo a pauta feminina Virginia Muita saúde Paz e prosperidade Na sua vida Queria que você deixasse uma mensagem Estou gravando no programa Variedades A dona Virginia Mendes Que é uma guerreira Uma mulher muito Especial Batalhadora Passou por várias situações difíceis Na vida E hoje parceira Nossa Nesse novo projeto Que você tem Sim Ela é uma grande parceira Ela faz um trabalho social brilhante E nós estamos aqui hoje Com todo mundo unido Os amigos dela Nessa festa bonita aqui Todos fazendo essa homenagem Pra ela E também o apoio De solidariedade Por tudo que ela faz Pelo trabalho que ela faz Pro Cuiabá Pelas pessoas que realmente Precisam de uma assistência Precisam do governo Precisam do cartão Ser família Precisam de uma casa popular Que ela está Com uma habitação Que eles estão construindo Através da iniciativa dela Então nós estamos aqui Solidarizando Com Dar esse abraço Nela E todos os amigos dela E ela está contando com você Nesse novo projeto seu Com o lado social Que ela quer te ajudar muito Eu acho que você vai Vai deixar com que ela te ajude Não é Botelho? Preciso dela Vamos trabalhar junto O social Não tem como fazer o social Sem o governo E nós vamos fazer um grande trabalho social Pro Cuiabá Vamos ajudar toda essa população Junto com o Berlito É isso aí Meu amigo deputado Botelho Dona Sônia Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem De feliz aniversário Para a dona Virginia Mendes E a primeira dama da Assembleia Para a primeira dama do governo Parabéns amiga Sucesso E continua linda Arrasando como sempre Meu amigo Futuro desembargador Parajosinho Você também é muito amigo Da família Do Mauro Passou por uma sabatina Mas daqui a pouco vai chegar Vai chegar a hora A hora vai chegar A gente tem que se fazer ponto E nem que você deixasse a mensagem Para a dona Virginia Que seja tão especial Na vida dela Ó Parabéns Muita saúde Muita paz Ela merece Por todo o trabalho O Elcio não gosta Que eu trabalho Por que pô Ele não gosta Que eu trabalho O Elcio Ele acha que eu estou brincando Nunca vi isso Meu grande parceiro Mota o Elton Ramos aí Aê Aí ele é simpático Valoruzinho Obrigado Um abraço Deixa uma mensagem Para ela aí Olha só Parabéns Muita saúde Muita alegria Muita paz Por você merece Por tudo que tem feito Para a sociedade É isso aí Amigo Elton Ramos Eu deixo a mensagem A dona Virginia É uma mulher guerreira Vai levantar Elton Ramos Pode falar Jãozito Levanta Elton Ramos Claro Vou te falar Calma aí Coronel A dona Virginia É uma pessoa guerreira Passou por vários Perrengues na vida Você sabe disso Acabei de entrevistar ela Ele ficou até emocionado Você como grande empresário Qual que é a mensagem Que você deixa para ela hoje Virginia Minha amiga querida Foi uma honra Estar abrindo as portas Da Musiva Para você estar Comemorando Esse lindo dia Você é um exemplo De mulher Para a nossa história Da humanidade Então eu só quero Te desejar Milhões de parabéns Conte comigo sempre Jão Sunoguila Me deu a missão Novamente Fazer a rainha Da Espoagro Quero seu apoio Não delivera nada Melhor do que uma pessoa Igual a você Dedicada Focada Não tem preguiça Parabéns A missão foi bem dada Meu amigo Elton Rambo Das Antigas Coronel Henrique Chefe da Segurança Da Assembleia Legislativa Muito amigo da família Brevemente aposentando Deixa a mensagem Para a dona Virginia Mendes Coronel Excelente A dona Virginia Virou uma referência No estado Uma referência Das questões sociais Do estado Tem sido uma pessoa Que tem se empenhado Em ajudar o próximo Então assim Hoje ela é A pessoa que Dá exemplo Para muitas outras Pessoas no estado Então assim É uma pessoa Que a gente tem Aprender a admirar E assim Só tenho a desejar Para ela Tudo de bom Que Deus abençoe Ela e a família dela Então o secretário De Segurança Pública Coronel Robéli Já conhece bem A dona Virginia Sabe como que ela É uma mulher de fibra Queria que você Desejasse a mensagem De parabéns Para ela Exatamente Hoje é um dia De comemoração Aniversário da dona Virginia E todos estamos aqui Todas as pessoas Que gostam delas Essa pessoa tão especial Que ela é E não podia ser diferente Hoje é esse dia de festa Que é justamente Um aniversário beneficente Para ajudar as pessoas Que precisam Então estamos todos aqui Para desejar os parabéns Felicidades Por ela ser essa pessoa Tão especial E poder contar com todos nós Porque nós podemos contar com ela Coronel Quero parabenizar o senhor Dona corporação No momento em que aconteceu Aquele incidente E depois veio Com a salidade Da morte do policial Militar O senhor rapidamente Colocou todo o time em campo Para resolver o problema A situação Parabéns pelo trabalho Coronel Nós estamos com força total Para resolver esse caso Polícia militar Polícia civil Todas as nossas Forças táticas Copa Inteligência Enfim Tudo que nós temos De estrutura Nós colocamos de imediato Para resolver essa situação E vamos resolver Se eu quiser Parabéns pelo trabalho Meu amigo Marco Vem cá Vira aqui Você que é filho Da minha amiga Dona Lucie Cadê ela? Não está aqui hoje Ela que é besteira Ela estava desfilando Acho que lá na Assembleia Na Assembleia Ela é besteira Marcos Você agora Como desembargador Conhece um pouco Da história De Dona Virgínia Uma mulher guerreira De fibra Igual sua mãe também Dona Lucie Uma mulher de fibra Qual que é a mensagem Você adianta Para Dona Virgínia hoje? A Virgínia Ela tem toda a nossa admiração Porque ela é uma mulher Batalhadora Ela batalhou pela vida Passou por todas as dificuldades Venceu a doença Está aí com saúde Ajudando a população Fazendo o bem Ajudando as pessoas Somando para que a sociedade Possa ter um alento Dias melhores Então ela tem Todos os parabéns E que ela tenha Muita saúde Muitas feridas É um momento Muito mais saúde Né Marcos Exatamente Eu continuo aqui Aniversário De Dona Virgínia Mendes Primeira Dama Do Estádio Mato Grosso Mulher de fibra Lá do Wanner Que é o presidente Do MT Par Deixa a sua mensagem Você conhece muito bem De Dona Virgínia Deixa a mensagem Para ela aí amigo Um dia feliz Poder comemorar Aniversário Da nossa Primeira Dama Uma grande honra É poder estar aqui Prestidiando esse momento Jogo com ela E desejar vida longa Muita paz Felicidade Saúde É um forte abraço Sane Beto 2x1 Nosso deputado estadual Cantor Músico É uma pessoa Da família Mendes Vai deixar uma mensagem Para Dona Virgínia Mendes Agora Deixa a mensagem aí Beto Olha Desejo tudo de bom sempre Dona Virgínia É uma pessoa Que inspira Todo o Mato Grosso O coração dela é gigante Os projetos A doação A entrega pelo social E ela merecia uma festa Como essa Estou aqui com o coração Cheio de alegria Virgínia Te desejando tudo de bom Muitos anos de vida Conte comigo sempre Eu falo para todos Que a elegância dela É além de tudo A elegância interior Que é o mais importante Fazer o bem Faz muito bem para ela E ela é uma mulher do nosso É uma mulher do Mato Grosso É uma super primeira dama Que realmente está fazendo Belíssimo trabalho Para quem precisa Beijo Parabéns Eu continuo aqui Aniversário da dona Virgínia Mendes Nossa querida Primeira dama Do estado do Mato Grosso Uma mulher de fibra Uma mulher empoderada E que graças a você Ela está quebrando alguns Medos que ela tinha Né Mauro De ter entrevista De fazer as ações E graças a você hoje Ela é a mulher que é Parabéns pela esposa Que você tem E pela mulher maravilhosa Que você tem na sua casa Para mim é uma benção Ter ela como minha esposa Mas ela é apenas um exemplo Da força que a mulher tem Toda mulher Como ser humano Tem uma força Muito grande Nesse sentido E o importante é você Fazer brotar Deixar fluir Deixar sair E ao longo dos anos Nosso casamento Ela aprendeu isso E ela é uma mulher maravilhosa Como tantas mulheres São maravilhosas Basta descobrir essa força Colocar para fora Toda essa energia Que a mulher tem E ela é um exemplo De tantas mulheres Poderosas Moderadas Corajosas Vigrantes Que nós temos Em Mato Grosso No Brasil Mauro Mendes Agora eu não quero Governador Mauro Mendes Eu quero Mauro Como que o senhor Falava seu nome completo Mauro Mendes Ferreira Mauro Mendes Ferreira Eu quero Mauro Mendes Ferreira Tira o governador De lado O que que Mauro Mendes Ferreira Desde a época Ela conheceu Muito novinha Dona Virgínia Até hoje Qualquer mensagem Que você nunca falou Para Dona Virgínia Que você poderia Falar agora Abre seu coração Para ela Mauro Eu já falei Muita coisa Para ela Mas Eu te amo Eu te amo Só isso Mauro Ferreira Mendes Dando seu depoimento Para sua esposa Virgínia Mendes Parabéns Dona Virgínia Para você Tudo em nós Por Deus Vou poder Sempre O meu E o céu Já te toer Sempre O meu E o céu Já te toer Música Música Música